Uma aventura viverei e conhecerei mais a sua criação Super Lupa me mostrará que Deus tem o controle Que Deus tem o controle Super Lupa! Deus e a Ciência! Ufa! Quase que eu chego atrasado! Mas o que aconteceu, Louro Segura? Eu não lembrava onde eu tinha deixado a chave de casa Demorei para o chá e quase cheguei atrasado para o Super Lupa Parece que alguém anda com a memória de formiga, irmão Não, Curvo Pepe, eu tenho memória de papagaio O show tem uma memória muito boa, melhor que a memória de um elefante Sério? É mesmo, Curvo Pepe? Então me diz, qual é a sua lembrança mais antiga? Hum, deixa eu ver Eu estava tentando me espreguiçar E aí eu fui esticando, esticando, esticando Quando vi, dale! Eu já tinha nascido Uau, Curvo Pepe! Então você lembra quando estava dentro do ovo? Ovo? Tinha um ovo? Ué, você não disse que lembrava de tudo? É, 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 é claro que lembra, irmãoito É claro Ai, que dia feliz Como é bom estar de volta no nosso laboratório Todo no seu devido lugar Ali está ele O nosso querido telescópio Tantas lembranças Tantos planetas eu já observei nesse lindo instrumento Como será que anda a órbita de Júpiter hoje, hein? Júpiter, Júpiter, Júpiter É só seguir as coordenadas corretas e... Achei! Ali está ele Ai, do jeitinho que eu me lembrava Tudo em ordem Ali está ele O Bartolomeu O esqueleto demonstrativo do Dr. Hélio No seu devido lugarzinho Bom, aqui está a bacia O fêmur Seguido pela coluna Temos as vértebras lombares As vértebras toráxicas E, se me lembro bem das aulas do Dr. Hélio Essas são as vértebras cervicais E o crânio Ai, é a nossa mesa A nossa bancada que nós usamos para tantas coisas Ai, que bonitinha Ah, e como eu poderia me esquecer Do nosso tubo que nós usamos Para ir de um lado para o outro do laboratório Bom, aqui está o nosso cabideiro Com aquele chapéu diferente Aqui está... Chapéu diferente? Eu não me lembro de ter um chapéu diferente no laboratório Como será que ele veio parar aqui? Será que alguém esqueceu? Será que eu esqueci? Não, eu me lembraria com certeza Se bem que Se eu me esquecesse Como eu ia me lembrar depois? Winnie! Ai, Dr. Hélio Doutora Hipotenusa Me desculpe Doutora, doutora A gente já conversou tanto sobre Você não ficar aqui, doutora Na frente do tubo Porque é importante que a gente fique Muito longe daqui Porque é perigoso A gente tem que evitar esses acidentes, doutora Eu sei, eu sei Desculpa, doutor Hélio Eu só estava um pouco distraída Mas Para que esse monte de papéis, doutor Hélio? É, doutora Me ajuda a pegar eles Porque eles são muito, muito importantes, doutora Sério? Mas para que são esses papéis, doutor Hélio? Ah, eles fazem parte, doutora Do meu estudo sobre a memória Ah, você está estudando sobre memória? Que ótimo Porque eu preciso da sua ajuda Da sua ajuda, meu amigo Venha cá Você se lembra desse chapéu diferente estar no laboratório? Não me lembro não, doutora Eu sabia Eu sabia Eu sabia que esse chapéu não estava ali antes Opa, opa, opa Eu disse que Eu não disse que ele não estava ali antes Eu disse que eu não me lembro Mas Mas, mas espera aí Se eu não me lembro E você também não se lembra Só pode ter sido o Boris que deixou ali Em um momento que nós não estávamos vendo Não, não, não Não necessariamente, doutora Ele já poderia ter estado ali Só que a gente pode ter lembrado errado Mas Mas como isso é possível? Super e papum, doutora Agora eu vou poder falar sobre as minhas pesquisas sobre memória Doutora, mas primeiro me responda Qual o valor de pi? Ora 3,14 Óbvio Muito bom, muito bom, doutora E você sabe me dizer o que diz o Teorema de Pitágoras? Mas é claro Ele diz que em um triângulo retângulo As somas dos quadrados dos catetos É igual ao quadrado da hipotenusa Perfeito, doutora E você sabe me dizer o que você comeu ontem no almoço? Mas é claro que eu sei, né, Leandro? Porque foi ontem Eu comi foi Eu... Calma, pera Eu... Tá lembrando, doutora? Eu... Eu... Não, como assim, doutor Hélio? Ah, doutor, isso acontece Porque a nossa capacidade de aprender e lembrar das coisas Depende também da nossa capacidade de esquecer das coisas Olha, você se lembrou dessas coisas muito difíceis Porque você usou muito e estudou ao longo da sua carreira de cientista, não é? Sim, é verdade, doutor O nosso cérebro, doutor, está programado para se lembrar das coisas difíceis E esquecer das coisas menos importantes Quando você vai para a escola, por exemplo Você vai estudar alguma coisa e você diz para o seu cérebro Olha, isso é muito importante Mas quando você come a comida, essa informação você não usa para mais nada Então o cérebro não precisa se lembrar É, faz sentido, doutor Hélio Mas o que isso tem a ver com o chapéu? É que o chapéu estar ali ou não não é uma informação importante Então a gente não se lembra Ah, mas... Mas, doutor Hélio, a organização é muito importante para mim Com certeza eu me lembraria disso É, pensando assim faz sentido, doutora Vem cá, doutor Hélio Mas você não usou os papéis para me explicar nada É verdade, doutora É que essas pesquisas aqui, ó Eu vou usar no nosso quadro do experimento com as crianças Ih, é verdade, doutor Hélio Nós temos que nos preparar para o experimento Sim, foi por isso que eu desci do tubo, doutora Ai, então vamos logo Vamos rápido, doutora Ai, doutor Hélio Doutor Hélio Ai, doutora Doutor Hélio Ai, que bagunça Doutora Hipotenusa, como assim? Mas você estava de novo, doutora Na saída do tubo Doutora, é muito perigoso eu fazer isso Ai, me desculpa, amigo, me desculpa Ai, doutora, doutora Doutora, mas você se machucou, doutora? Não, tá tudo bem Doutora Olha, já te ajudei aqui É, doutora Oi É, doutora Oi, amigos, vocês já estão aí Desculpa pela bagunça É, seja bem-vindo a este quadro super hipapum da TV, viu? Aqui você sabe, aprende um pouquinho de cada coisa Há experimentos incríveis, conhecimentos, dicas interessantes, não é mesmo? E pensa na prática Exatamente Gente, eu me chamo doutora Hélio Polônio do Nascimento E eu sou a doutora Maria Hipotenusa de Pitágoras Tá preparado? Tá preparado? Vamos ao experimento! Doutora, você não se machucou, não, né? Não, tá tudo tranquilo, amigo Eu também fiz errado, eu não podia ter ficado lá É muito perigoso Mas é que aquele chapéu eu não consigo entender Não é possível que minha memória não esteja tão boa assim Por isso que o experimento de hoje é muito interessante, doutora Porque nós vamos treinar a memória Ai, que ótimo, estou precisando Sim, o experimento de hoje é muito simples, pessoal E você pode usar toda a folha de sulfite que você tem aí na sua casa Papel, canetinha, régua Qualquer coisa que você pode encontrar aí pra fazer, sabe o quê? Fazer esses desenhos assim, ó Olha só É muito simples Muito simples E aí a gente vai treinar a memória Você vai pegar um quadradinho assim Quer ver, doutora? Eu não sou muito bom com desenhos, você sabe Mas, mas, pra essa experiência vai valer a nossa criatividade Você vai pegar aí na sua casa uma régua E vai fazer assim, quadrados, tá? Olha, o meu já ficou bem torto Os meus quadrados Ai, doutor Helio Nunca eu fico tão assim, quadradudos igual o da doutora Hipotenusa Eles ficam sempre assim, estranhos Mas assim, pra experiência de hoje Você vai fazer aí na sua casa Você vai ver que é simples Olha, doutora Com esses quadrados a gente vai pintar Você que gosta de pintar aí na sua casa Você vai pintar da cor que você quiser Mas o importante é que você pinte em cores Que você consiga depois lembrar, tá? Igual tá aqui Você vê, olha Olha, ficou igualzinho Doutor Helio Doutor Helio, não é assim que se faz Primeiro você tem que medir E depois você faz o traço Não é assim Eu sei, doutora Mas é que pra experiência a gente sabe A gente faz desse jeito Então, a ideia é que fique assim Então você vai pintar com a cor que você quiser aí na sua casa Tá bom? Olha só Tá bom, mas então esse é um teste que você vai fazer agora comigo e com o Sábio de casa Agora eu vou fazer um teste com você e com vocês de casa Ah, que legal Então, doutora Olha pra essa imagem Você, ó Um detalhe muito importante Pega o celular Ou pode fazer, sabe Pega ali o relógio e marca o tempo Não pode ficar muito tempo, tá? Tá Aqui eu vou deixar uns Dez segundos pra você Dez segundos? Então olha Olha pra essa imagem, doutora Tá bom, peraí Deixa eu ir desse lado pra você ir de casa também olhar, tá bom? Vamos lá Dez Nove Oito Sete Quanto mais baixinho que eu tô me desconcentrando Seis Quatro Três Dois Um Pronto Agora Eu vou fazer a pergunta pra você e pra você ir de casa Quantos quadrados tem nessa folha, doutora? Ah, isso é fácil Nove Ah, muito bom Muito bom Muito bom E aí, vocês acertaram? Acertaram? Ah, tá Agora eu pergunto pra você, doutora Onde está a cor verde Nos quadrados Ah 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 Onde está Cor verde Ah, onde elas estão, doutora? Onde elas estão? Sim Ai, que pergunto difícil Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver Ah 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 Mas essa foi difícil Quantas cores tem aqui, doutora? Quantas cores? Vamos lá Vamos lá, doutora Treina essa memória Ai, ai, ai Tá, peraí Tá Azul Verde, não é Vermelho Quantas? Atenção, atenção Você Acho que Acho que cinco Cinco cores Vamos verificar Um Dois Três Quatro Cinco Vermelho Ah, boa Muito bom E aí, acertou você de casa E agora Conta pra gente, hein Lá no arroba NPKids Se você acertou ou não Queremos saber Mais uma perguntinha Mais uma perguntinha, doutora A cor azul está Na parte de cima ou de baixo Dos quadrados Vamos ver Ah, eu acho que essa é fácil Essa é mais fácil do que a verde Porque o azul só tem um Eu acho que ele está No terceiro quadrado A esquerda Vamos ver Vamos ver Vamos ver Acertei Ah, tá vendo Só como a sua memória Já melhorou, doutora Parabéns Muito obrigada É muito legal Brincadeira É isso aí Se você fez aí na sua casa Acertou Mostra pra gente Fala lá no NPKids E se errou também Não tem problema, né? Não Por que não tem problema? Porque ciência é persistência Fica aí, hein Que a gente vai continuar treinando aqui Tchau, amigos Vamos de novo, doutora Não sai daí Super Lupa Volta já Já estamos de volta Com o Super Lupa Muito bem Vamos ver se agora Vocês se lembram Onde eu coloquei a bolinha Vamos lá Esse Esse São e... Doutora Hipotenusa Você não tá dando A devida importância Pra essa brincadeira Lembra? O cérebro só guarda Aquilo que é importante Olha só Olha só Ah, doutora Hélio Deve ser isso Mas com certeza É claro que é isso, doutora Olha só Claro É claro que é É claro que é Pois é Eu vou dizer pra você onde tá Quer ver Doutor Boris Está aqui Aqui? Tem certeza não é aqui É aqui Aqui Mas... Mas... Mas se vocês tivessem checado Embaixo deste copo aqui Vocês veriam o quê? Também iriam errar Sabe por que vocês viram errada? Licença, doutor Licença Porque na verdade A bolinha estava o tempo todo Atrás da orelha da doutora Hipotenusa Mas isso é um truque, doutor Como você fez isso? Truque? Que truque? Eu não tô vendo truque nenhum aqui Não sei o que você tá falando Olha, eu não quero nem saber Eu não preciso explicar Não, 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 meu querido Só falta dizer Que aquele chapéu Diferente ali É seu Chapéu Ah, meu chapéu Eu tinha esquecido Onde eu tinha colocado Ah, meu chapéu É isso Eu sabia Era dele Doutor Hélio Sabe o que isso significa? O que significa? Não tem nada de errado Com a minha memória Não tem nada de errado Com o meu chapéu Não é diferente Coisa nenhuma Toda essa história aí Me lembrou de um verso Peraí, gente Tem um verso Que tá aqui Vamos ver Isso me lembrou Tá Isaías 49,15 Está escrito e diz assim Porventura Pode uma mulher Esquecer-se Tanto de seu filho Que cria Que não se compadeça dele Do filho do seu ventre Mas ainda Que esta se esquecesse dele Contudo Eu não me esquecerei de ti Ai, como é bom saber que Mesmo que a nossa memória Seja falha Deus nunca se esquece de nós É, verdade Agora sabe uma coisa Que nós três esquecemos? O que? O super game, pessoal O super game As crianças estão rindo, gente É verdade É verdade Essa semana Meu time conquistará Uma vitória inesquecível Só se passar por cima do meu E não vai acontecer isso Vamos, vamos Eu vou chegar primeiro Eu vou chegar lá, doutora Alguém viu meu blazer Eu não sei onde coloquei ele Peraí, peraí Tô chegando Ah, que alegria Deixa eu ouvir a torcida aqui Deixa eu ouvir Alço, alço, alço E aqui, aqui, aqui Ah, muito bem Olá, meus amigos E sejam muito Muito, 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 muito Bem-vindos a mais um Super game E hoje é o meu dia preferido da semana Você sabe por quê? Porque ela está só começando E temos muita, muita coisa pra acontecer Isso é muito legal Então vamos conhecer as equipes? Vamos lá Primeiro aqui, a equipe laranja Da doutora Hipotenusa Qual é o seu nome? Alice Alice, muito prazer Lara Lara Você já veio, hein, Lara? Hein? Você já veio e acho Eu tô com pressentemente Que meus ouvidos hoje vão trabalhar Muito bem Dessa vez eu não vou crescer Ah, quero ver, hein E de qual escola vocês são? Adventista de Mogi das Cruzes Adventista de Mogi das Cruzes Adventista de Mogi das Cruzes Muito bem E que série que vocês estão? Terceiro ano C Terceiro ano C Segundo ano B Segundo ano B Muito bem E aqui, a equipe azul do doutor Hélio? Meu nome é Anny Anny Laura Anny e Laura É quase um nome composto Anny e Laura Muito bem E de qual colégio vocês são? Colégio Adventista de Mogi das Cruzes Muito bem E a Anny, também? E a série? Que série que vocês estão? Quinto C Quinto C? Você também Ah, vocês se sentam uma atrás da outra? Do lado da outra? Ah, muito bem Então elas, olha Elas estão em sintonia, hein Quero ver Muito bem, meus amigos Olha, antes de mais nada Quero mostrar aqui pra vocês E contar uma coisa muito legal No final dessa semana Vocês vão disputar aqui o ponto Isso vai ser muito legal Mas no final da semana Todos vocês vão ganhar Este kit incrível Da Casa Publicadora Brasileira Eles têm a revistinha do nosso amiguinho Tem aqui um quadro magnético Pra você colocar na sua geladeira E desenhar, escrever Tem um plano de oração muito bonito Obrigado CPB Pela parceria E todos vocês vão ganhar Certo? Deixa eu ver a felicidade de vocês Então vamos agora Para a primeira pergunta da semana Vamos ver quem vai tirar o zero do placar Você em casa Vem com a gente Quero ouvir você respondendo Daí, hein Mão pra trás Uma das mãos pra trás E a outra na orelha Isso Só vale apertar o botão Quando eu falar já Certo? Aqui, ó Ó Funcionando Aqui, ó Funcionando também Então primeira pergunta Faz um pouquinho de propósito Só que a gente vai ouvir É isso que a gente vai ouvir Vamos lá Valendo dez pontos Atenção Pergunta Qual era a cor do cavalo branco de Napoleão? Eu não falei já A alternativa A Não falei nem as alternativas Branco B Cinza C Preto e branco E já Agora sim, laranja Branco Mas é uma pegadinha É nada Tá certo Você é a resposta Muito bem Dez pontos Muito obrigada Como é que é? Ninguém te ouviu Não sei se você tava longe do microfone Fia Fia Tá bom Vamos lá Pergunta Próxima pergunta Vamos lá Próxima pergunta Venha, venha, laranja Vamos lá Atenção Atenção, hein Tem, vem Uma pergunta Ó Uma mão na orelha Isso, outra atrás Muito bem Lembra que só pode Bater no botão Não vou falar já, tá? Pergunta Quantos animais De cada espécie Moisés colocou na arca? Calma que eu não falei Nem já Alternativa A Dois Alternativa B Um Alternativa C Zero Em três, dois, um Já Muito bem Qual é a resposta certa? Dois Dois animais De cada espécie Moisés colocou na arca Mostrei uma Moisés Moisés Foi Moisés mesmo Que fez isso? Ah Errou Chance para o laranja Um Moisés colocou um animal De cada espécie na arca Alguém sabe? Foi Noé Vem cá Foi Noé Foi Noé Foi Noé Era a pegadinha Ninguém pontuou Ninguém pontuou Próxima pergunta Rapidinho Vamos lá Vamos lá Vamos lá Atenção Atenção Cinco pessoas Estavam no laboratório Eu Cheguei E mandei três delas Embora Quantas pessoas Ficaram em três, dois, um Em três, dois, um Em três, dois, um Já Muito bem Azul Qual a resposta certa? Dois Dois Cinco pessoas Estavam no laboratório Cheguei e mandei três Embora Isso Errou Vamos lá Alternativas Eu não falei nem as alternativas Vocês repararam? A resposta era As respostas são Dois, três ou quatro Você já falou dois, não é? Calma Quantos sobraram? Exatamente Quantos ficaram no laboratório? Rápido Cinco Antes de você chegar Tinha mais alguém? A pergunta é Atenção A pergunta é Cinco pessoas Estavam no laboratório Eu cheguei e mandei três delas embora Quantas pessoas ficaram rápidos? Dois Você falou a mesma dela Eu vou te dar uma chance Três 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 Vale, diretor, ou não? Não vale Ninguém aceitou Mas era isso Era uma pegadinha Eu cheguei Olha aqui Explica então Tinha cinco É três Porque você chegou Eu cheguei Viraram seis Vamos para a prova pessoal Vamos para a prova de hoje A semana está só começando Vamos lá Muito bem, muito bem Doutor Helio Explique para nós Essa brincadeira É muito simples Virem colocar essa bolinha aqui Vocês vão ter que soprar Cada uma de um lado Se essa bolinha passar para cá Ponto para o azul Se essa bolinha passar para cá Ponto para o laranja Quem fizer cinco pontos em um minuto Ganha Ou quem fizer mais pontos Dentro desse minuto Vamos lá então Em três Dois Um Já Tem para a tela Vamos lá Jogo do meio de campo Gol Gol Laranja 1-0 para o laranja 1-0 para o laranja Laranja abriu para a cara Boa defesa Vai azul Vai laranja Vai 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 azul Você tem que fazer um gol Para empatar Olha ela é boa Ela é boa Goal Estou percebendo Que elas escovaram Muito bem Olha lá Ah tá quase Boa Boa defesa Olha só Trinta segundos Trinta segundos Trinta segundos Trinta segundos Dois a um para o laranja Dois a um para o laranja Ah uma base Uma boa defesa Dois a dois Só foi empatado Eita casa acabando Que emocionante Tá dois a dois Dois a dois Vamos lá Três a dois Que segundos Vamos lá Vamos lá Tá quase acabando Gente Olha só que defesa A defesa está maravilhosa Que beleza Olha lá Dez segundos Tá quanto gente Trinta 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 Vai acabar Vai acabar empatado Cinco Dois Um Tempo Ninguém fez ponto Vocês empataram Agora eu quero dar os parabéns Porque eu percebi Que as duas escovaram os dentes Viu Parabéns Muito bem Amanhã tem mais Super Game Tchau pessoal Parabéns Trinta Foi excelente Cadê a torcida gente Cadê a animação Ah muito bem Vocês podem torcer daí também Cadê Só a cabeça Torcida Ah Já E você Tocã Também lembra De estar dentro De um ovo É Bem Eu não Não sei Nem como um bico Grande como o meu Caberia dentro De um ovo Deve ter sido Um ovo gigante Dois Ovinho Um pro corpo E outro pro bico Essa foi muito boa Então Então me conta Tocantestro Qual é a sua lembrança Mais antiga Bem A única coisa Que eu me lembro Foi de ter comido Alpiste com ketchup No almoço De ontem Ué Mas esse não foi Só o almoço De hoje não Esqueci Realmente Minha memória Não é das melhores Bura A 16 Bura A 19 Bura Bura